A Justiça Eleitoral aprovou o uso de militares para segurança nos locais de votação agora nas eleições de outubro, dia 6, o primeiro turno, sem ser esse domingo o outro. Aline Beckett. Exatamente, Colombo. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o uso das Forças Armadas em 12 estados do país para o primeiro turno das eleições que acontece no dia 6 de outubro. O pacote aprovado por unanimidade pelos ministros do TSE inclui 53 processos para garantir o envio de soldados das Forças Armadas para municípios dos seguintes estados. Tocantins, Piauí, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Ceará, Maranhão, Acre, Mato Grosso, Pará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, destacou que essa requisição das Forças Armadas acontece em todas as eleições. Basta o Estado fazer a requisição, o TSE vai analisar como ocorreu agora nessa eleição. A ministra destacou também que essas solicitações foram enviadas para as Forças Armadas, que apresentaram um planejamento de execução no dia da votação. Vale lembrar que o primeiro turno das eleições municipais vai ocorrer em mais de 5 mil municípios de todo o país. Colombo. Aline Beckett conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília.